Eu vou botar um brinco. Já estou gravando. Ai, Carlos, pera. Olha isso. Ai, estava bagunça, esconde tudo aqui, pra você não ver. Geralmente fica organizado, mas... Como eu voltei de viagem, eu taquei tudo aqui. Isso, um pontinho de luz, né? Uma coisinha pequena. Só um brinquedo. Um brinquedo básico. Ai, eu esqueci de trazer o presente que eu ia trazer pra você, não acredito. O roupão rosa. Depois eu trago. Eu quero. Não, você precisa visitar o Magaloft. No Magaloft eu levo o roupão rosa. É, que daí eu já boto no Magaloft. Esse presente de chá de cozinha. Amo, bem conhecida. Já estamos gravando. Tá, então pronto, agora que tem um pontinho de luz, podemos começar a falar de skin care. Olha aqui, fala pra gente onde você tá. Gente, eu tô aqui no meu quarto, mais conhecido como Magaloft. Esse ambiente maravilhoso de arco-íris, paredes cor-de-rosa e muito encaminhoso. E também na bonita de pele. Na bonita de pele, é isso. Ai, meu Deus do céu. Chegou o meu dia. Chegou o seu dia. Dias de glória chegam para todos. O meu chegou. Tá na bonita de pele. Tô me sentindo até com a pele boa, ó. Olha a luz que a gente colocou pra iluminar, entendeu? A luz ali nas pássimas. Tem a luz também do Magarim aqui. Oi, gente. Vamos falar de rotina. E aí, o que a gente vai falar, hein, Clogana? A gente vai falar a rotina, daí vai falar um pouco o que é isso aqui também. Outras coisas que tem aqui. Aí uns perfumes, água termal, que sou meio iniciada e água termal. Tô meio louca. Tem mais umas coisas aqui também. Tem. Gente, não é de pele isso, mas pelo amor de Deus, olhem essa quantidade de óculos dessa mulher. É muito paraíso. E olha o avião passando, porque a gente começou agora. Tem o Pikachu aqui. E a gente tá perto de Moema, então é muito... Perto de Moema, não é perto do aeroporto de Congonhas. Então toda hora é uma viazinha. Então vamos lá. Rotina, vamos começar. Clogana. Pra quem não sabe, nossa apelida é Clogana, gente. Nossa apelida é Clogana, gente. Desde que a gente foi numa festa de ciganas, Cloganas. Minha rotina, né? Eu gosto muito de usar sabonete pra pele oleosa. Esse daqui é pra pele sensível. A sua pele oleosa? Muito. Mas esse aqui veio no press kit, daí eu tô testando. Mas eu sempre uso o Bioderma azulzinho, que é pra pele oleosa. Você tá gostando desse? Eu tô. Tá fazendo efeito bom. Mas eu ainda prefiro os que são dedicados pra pele oleosa. Mas esse aqui você tá, tipo, testando de vez em quando. Eu lavo ele todo dia. Eu uso todo dia no rosto, enquanto não acabou. Manda mais, press kit. Manda mais, press kit, para peles oleosas. E aí eu tô viciada nesse negócio aqui, que é o fóreo. É. Que eu acho que limpa muito bem, deixa a pele muito macia. E essa vibraçãozinha... Vai sempre que você tá usando? Tem já dois meses. Dois meses? E eu senti que minha pele melhorou bastante, principalmente o número de cravos e... Melhora, né? É. Porque eu sou muito espinhenta. Então, agora... Você, eu nunca tive de espinha. É, amiga. Mas agora aqui, ó. Até alguns pontos aqui, porque o meu ciclo menstrual está próximo. Então, na hora que eu fico menstruada, vem... Vem essas espinhas do mal, né? Eu fico com a cara cheia. Daí nasce aqui também. Ai, eu odeio quando nasce no colo. Eu falo, gente, mas não dá mais. Já tenho 30 anos. Nossa, sabe? Sou esse adolescente. Mas não é isso. E aí, enfim. Depois que eu comecei até a seguir bonita de pele... Mudou a sua vida? Mudou. Dá o depoimento. Eu comecei a cuidar mais da minha pele. Fazer até aquela massagem lá que você ensinou, sabe? Espada biriba? Espada biriba. E... Porque eu odeio muito o meu bigote chinês. Então, eu já tô naquela fase de querer fazer um preenchimento pra ficar assim, ó. Ai, para, é uma gaca. Mas aí, todo mundo que eu conheço fala, você tá louca! Você tá louca! Sua pele, black, don't crack. Não sei o que lá. Ai, gente, é só uma... Usa um aplicativo. Usa, sei lá, o Snow. O Snow. Que dá um aumento o olho e já tá bom. Ai, amiga, mas o Snow é uma farsa, né? Porque a gente se olha no Snow e fala, Ai, que linda! Daí, olha na câmera normal do celular e fala, Jesus! Eu quero ser na vida real como eu sou no Snow. Mas, enfim. Caos! Caos, caos. Bom, daí você usa o fóreo que horas? Eu uso o fóreo de manhã. E uso a noite também. Quando eu chego, eu tiro a maquiagem com aqueles lencinhos de... Lencinho de tirar a maquiagem. Eu tiro o excesso. Também passo um bioterminico. Você tira todo dia a maquiagem? Depende do nível de drinks da noite. Às vezes eu chego e a base que eu uso, né? Fenty Beauty. Ela não gruda muito na... Ela não sai na roupa. Ela não sai no travesseiro. Então, eu já caio na cama... Ai, vou acordar bonita. Mas eu tento sempre tirar a maquiagem. Até porque eu preciso manter a minha beauty, né? Durante a velhice. Daí, você tira com o lencinho e daí depois... Tiro com o lencinho e depois lavo de novo com o fóreo e o mesmo sabonete. Que é esse aqui agora. É. Tá. E aí... E de manhã você usa... Ah, de manhã você falou que... De manhã eu uso. Eu amo usar de manhã. Os dois também? Sim. Tá. Os dois, depois eu passo esse bioderma aqui. Porque o fóreo a gente não consegue lavar aqui, por exemplo. Como chama essa área mesmo? Área dos olhos? Área dos olhos, né? Eu passo ele aqui. É muito sensível, né? É, eu passo o rente aqui um pouquinho. Na parte que é pra pele sensível do fóreo. E aqui sempre fica os restos, né? Da maquiagem. Que eu não esfrega o meu olho com força. Então, eu dou uma lavadinha. E aí, eu tiro o que sobra de maquiagem com o bioderma. E é sempre impressionante, né? Porque o fóreo é, tipo, limpeza profunda. Mas aí, você passa um algodão e fala... Jesus, ainda tem coisa aqui, né? A pele absorve muito a maquiagem. E aí, depois de passar o bioderma, eu passo esse negocinho aqui que tá acabando. Da SkinCeltic. Em seguida? Tipo, lavou, tirou o bioderma. Tirou o excesso e eu passo esse. Porque ele tem um... Como que eu posso falar? Ele tem álcool, né? Não é álcool, é meu Deus. Calma. Ele tem ácido salicílico. E isso dá uma ardida. É bom pra pele oleosa. É ótimo pra pele oleosa. E ele realmente faz tudo isso aqui, ó. Uniformiza o tom, o relevo. Eu comecei a usar e eu fiquei apaixonada. Ele é um pouquinho caro. Mas ele é o quê? Ele é um tônico? Ele é um tônico. Mas ele tem esse ácido salicílico. Tá difícil falar salicílico. Que dá uma... Sei lá, dá uma abafada nos poros, sabe? Então, diminui o nível de espinhas da pele. Então, daí você faz essa... Faço essa. E aí, ele também não pode passar na área dos olhos, né? Ele não é aquele produto pra você passar aqui. Ou passar nesse canto do nariz. Então, ele é mais pra limpar essas áreas mais... Que são as áreas que tem espinha, né? É, as áreas que tem espinha. Principalmente na época que a gente menstrua, né? Que é a zona T, né? Isso, amiga. E aí, depois, eu passo... Eu deveria ter limpado a embalagem pra parecer fina no vídeo. Não, a gente gosta de vida real. Mas vida real. Esse produtinho da Quintal é um hidratante pra pele oleosa. E eu sempre fui muito anti-hidratante. Porque toda vez que eu passo um hidratante, a minha pele vira o sol, né? Então, tem mais espinha, fica oleosa. Não hidrata. Parece que eu incentivo o nascimento das espinhas. Mas não é isso, né? Não. Pra ter pele oleosa e usar hidratante. Exato. E esse aqui da Quintal, ele é vegano. Ele é um produto todo babado. Sabe? Não tem... Não tem essas substâncias que a galera coloca nos outros produtos. É uma marca natural, né? É super natural. Natural, vegana. E aí, eu uso esse hidratante, que tem um cheirinho delicioso. Deixa minha pele super fresh. E aí, depois do hidratante, eu espero secar um pouquinho, né? Óbvio. E passo o protetor solar, também da SkinCell. Então, quando é de dia, você faz isso com o protetor? E quando é de noite, você para aqui no hidratante? Eu paro aqui. Às vezes, eu passo um anti-rugas. É? Qual? Qual? A Natura me mandou um Cronos. Uma vez. Daí, eu falei... Ai, gente, a Natura... Quem contou pra Natura a minha idade? Mas eles mandaram o Cronos 20 mais. Ai, amiga, eles mandaram o kit enorme da Cronos. E às vezes, quando eu lembro, eu passo um Croninhos, que tem um gel creme anti-sinais. Deixa eu ver. Renovação e energia. Você gosta? Ah, sei lá. Eu passo mais de sacanagem, assim. Tipo, não quero ter rugas. O único produto que eu tenho aqui é esse. Tá. Tem extrato de jambu, né, querida? Tem, é bom, né? Porque a gente gosta de jambu na cachaça e várias coisas, né? Às vezes também no... Ai, gente. Às vezes também no creminho. No creminho. Às vezes eu passo, quando eu lembro. Tanto que ele tava ali. Você passa a noite. É, passo. Mas às vezes eu paro aqui, ó. Ou às vezes eu já paro no meu skin set, que depende do meu nível cálico. Às vezes eu só tiro o batom. Porque eu sei que o batom vai baixar tudo. Vai, já vai baixar o terceiro. Aí a gente chega aqui procurando lenço pra tirar a maquiagem, arranca o batom e ó, bom. Vou dormir. Uma mulher verdadeira. É isso. Verdadeira. Com todos os brincos, acorda tipo novela, né? Já montado. Eu tiro o brinco no meio da noite, tipo, ai, que negócio me furando. Eu tiro. Ai, gente, é um caos. Mas a gente gosta de tomar um brinco, né? Pode fazer. A gente gosta. Aí do dia, quando eu passo... Esse protetor solar, ele tem um pouquinho de tonalidade. Esse aqui? É. Aí ele tem uma tonalidadezinha e ele é mate. Não serve como base. Mas tem a corzinha que já dá um prep. Peraí, deixa eu ver ele. Só de novo, porque é de 10 em 10, né? Ó. Já deu 10 minutos? Já deu 10 minutos. Meu Deus. Tem que pausar quando dá 10 minutos e começar do zero. Mas esse aqui é pra pele oleosa também? É, é. Ah, legal. Ele é pra pele oleosa. Ele é um grito. É um grito. Um pisão. Um pisão. E aí depois dele, do grito, eu recebi isso daqui recentemente. É tudo. É tudo. E o cheiro bom que isso tem. Se fez, você manda mais. Manda mais. Manda mais mesmo. Eu tô amando o corretivo. Eles mandaram corretivos também. Mas isso aqui, gente, é tipo... Oi, queridos. Obrigada. A pele fica perfeita. Fica. E ó, que nem tá hoje, assim, que eu passei. E aí, mas daí você passou o protetor solar, daí passou o hangover. Eu passo o hangover. É. E aí ele meio faz um par na cara, né? Eu não sei se tá na hora certa, tá na hora certa, não tá? Mas aí você passa ele meio de finalizador. Eu passo ele antes da base. Eu passo ele antes da base como um prime mesmo. Porque ele pode ser primer ou também pode ser finalizador da maquiagem. Ou pode ser, tipo, aguinha hidratante durante o dia. Ele é três em um. É um bapho. Ele tem um cheiro incrível. Cheiro de caca nuts. Sabe o que eu acho que ele parece? Sabe aqueles drinks de porto seguro? De coco? Sim, total. Bombeirinho? Total. Ele tem o cheiro do bombeirinho, do drink de porto seguro. Acho que é por isso que eu amo tanto. Não, mas ele é bom. E eu amo o nome também, hangover. Eu também. A minha cara. E a embalagem. É perfeito isso. Ele é maravilhoso. Eu amo isso. Eu tô amando usar esse negócio aí. É o melhor primer que eu já usei, sabia? E eu nunca fui muito de usar primer. Porque era, sei lá, muitas camadas de coisa na cara. Falaram, ah, o primer. Ah, me irrita um pouco o primer. E aí eu comecei a usar isso aqui. É ótimo porque ele é fresh, né? Então é só uma esprezadinha na cara. E tá maravilhoso. E é oil free, álcool free, silicone free. E não testo em animais essa marca também. É, é um barro. Uma marca muito maravilhosa. Aí agora, só voltando um pouquinho. Duas vezes por semana eu faço esfoliação. Com essa goma aqui também da Quintal. Que é vegano, bafo todo. Cheiroso, deixa minha pele muito maravilhosa e macia. E evita também as espinhas loucas. E aí você faz, como que é essa esfoliação aqui? Você passa e deixa agindo um... Menina, não sei se isso é certo. Mas uma vez eu taquei no fóreo e fiz. Ah, faz junto com o fóreo? E ficou... Deixa eu ver como que é. Ficou muito babado a pele. Porque o fóreo já tá... Ai, caceta. Ah, ele é tipo um creminho. É um creminho. Daí você coloca o fóreo e vai... É, eu coloquei no rosto. Deixei o fóreo úmido. Passei no rosto inteiro úmido. E aí fui fazendo movimentos circulares. E aí, ficou maravilhosa? Ficou maravilhosa. Super macia. Parecia que eu era um BPC. O seu fóreo é dessa cor pra combinar com a cor do seu quarto? Ai, é que eu amo rosa. A rosa é a minha cor favorita, gente. Gente, você acha que a Magal é uma rosa? Deixa eu mostrar um pouquinho do quarto dela aqui, ó. Com a Abigail e o quadro do ícone. Depois a gente vai no camarim, no margarim. Dois, parte dois das roupas. Tá uma bagunça, o closet. Deixa eu ficar aqui desse lado, que eu acho que agora que tá ficando mais escuro. Isso, ó, melhorou. Melhorou, amiga. Tô linda. Tá linda. Então, o que mais? O que mais? Aí, tudo isso aqui. Daí, eu amo fazer máscaras. Eu amo. E eu lembro quando eu fui pra Coreia, você me deu a dica de comprar tudo na Coreia. Você comprou? Produtos de beleza. Eu tenho até hoje, gente. Eu tenho um ano que eu fui pra Coreia. Até hoje ainda tem máscara essa aqui, ó. Máscara de aloe vera, máscara do Shrek. E algumas que estão ali. O que você achou da Coreia? Como foi a sua experiência lá? Eu amei. Amor? Mas eu acho que eu vou amar mais o Japão. O Japão é meu sonho de viagem. Mas eu gostei do rolê da Coreia. Não sei, amiga. Quando eu tiver um pé de meia. Manda jobs, gente. Manda jobs, gente. Eu também nunca fui. Quero muito esse job. Lely e nós duas. Vamos. Imagina colocando a gente no Japão. Nossa, não. Morte. Pelo amor de Deus. Nossa, morte. Mas eu me diverti muito na Coreia. E principalmente eu amei muito esse rolê de pele, né? Que você falou bastante. E dei muito rolê com a Rui. Rui Jean. Que é tudo. Que é tudo. Que é coreana e me mostrou várias coisas que sem ela eu não viria. Amei tomar os chás, comer as comidas. E pagar barato, né? Os produtos de beleza. É muito barato, né? Eu lembro que eu a água termal eu paguei um, sei lá, um... Era equivalente a coisa em um dólar. É. Muito barato. E é caro esses bafos. Daí as máscaras você faz quando? Mas tem mais aqui também, né? Se eu pudesse... Se eu pudesse eu faria a máscara todo dia. Tem umas coisas aqui de... É, uma caixa de mar. Uma caixa de ressaca. Aí eu taquei umas coisas aqui que não era pra tá aqui. Que é os adesivos da Abigail que eu vou dar pra Jana. Ai, deixa eu ver. Ai, não. Eu tenho até máscara por pé, ó. Ah, você já fez? Não, comprei na Coreia. Eu preciso botar, olha aqui, ó. Porque depois ela descama o pé, né? Tem que se preparar pra esse momento. É, então. E que coisa ridícula esse pé aqui, né? Pé é uma coisa feia. Eu tô... Eu tô querendo muito fazer... Querendo fazer muito essa aqui, ó. A de ouro 24 quilates. Que é da Kiss, essa. É da Kiss. É novidade essa. Eles mandaram outro dia, né? É, mandaram esse outro dia aí. Esse bafo. Ah, mas essa é daquela que você coloca peel off, né? Daí depois arranca. É. Mas eu não vejo a hora de ficar com a cara dourada. Eu amo me divertir fazendo... Fazendo máscara. Você faz máscara quando? Quando eu acho que eu exagerei. Que é quando? Que é tipo toda sexta. Você faz a máscara na sexta ou no sábado? Ai, eu faço o sábado. Você bota jogada aqui. Eu falo, ai, agora eu vou cuidar da minha saúde. E aí eu vou, faço uma máscara. Faço todo esse processo aqui. Boto máscara. Todo esse processo até o sabonete, né? Limpo. É, Bioderma não. Limpo aqui fora o sabonete. Depois faço uma máscara. Aí depois a gente lava de novo. E aí venham passando as coisas. E aí eu sinto que eu tô fazendo algo muito bem. Muito bom pra minha saúde. Que é parar de beber. Mentira. Fazer máscara. Aí depois de não ser a lume já vai pro rolê de novo. Aí eu vou pro rolê. Que a pele já tá boa mesmo. Por que não? É isso. Nada que eu vou um dia faz outro dia. Máscara é muito perfeita pro final de semana, né? É. É muito perfeita. É revitalizador, gente. Porque, né? Qual dessas aí que você já fez e que você mais gostou? Tem alguma? Ó, essas da Coreia aqui é uma palhaçada, né? Porque a máscara é de gato. Eu dou muita risada quando eu faço. Mas as que eu tô gostando muito e é uma marca nacional é essa daqui. A Rica. A Rica, né? É, eu já até acabei com um desses três aí que era o de pepino. Tinha uma que era rosa, né? Deixa eu ver essa. Que marca que é? Eu nunca vi essa do Shrek. Essa aí é pra rir ou pra assustar alguém que esteja na sua casa. Não é pra fazer na frente do crush essa. Ou é pra você, né? Pra você conquistar o boy pelas risadas. De uma vez por todas. O boy pra sempre. Daí chegou uns daqui também. Daí que eles mandaram o carvão detox, sabe? Que é novidade também, né? Que é novidade. Be love. E aí eu quero muito testar também. Você viu que eles até escreveram na embalagem K-Beauty, né? Que é tudo inspirado nas Coreias. E ali? O que são aquelas coisas ali? O quê? Tem aqui. É, água termal. Aqui tem água termal. Porque eu molho aquela esponjinha na hora da maquiagem, sabe? Cadê ela? Essa esponjinha aqui, eu não molho com água. Eu molho com água termal. Eu sou rica, louca. Mas aí você molha e faz o quê? Eu molho e faço base. Fence build. Passo aqui e vou molhando ela. Porque eu acho que com a bolinha molhada, ela rende mais a base. Sério? Tanto que as minhas outras paint builds, tipo, essas duas aqui. Uma eu comprei, eu tô muito, não muito, um pouco mais clara que a minha pele. Ah. E aí o outro eu acertei, que é o 330. E eu usei esse produto, eu usei essa base, isso aqui, por, tipo, essa daqui que tá errada, inclusive, 310. E a 330 durou um ano. Sério? Sério. Eu fui comprar a nova na última viagem. Porque daí você foi fazendo na esponjinha. Na esponjinha molhada. E quando você comprou a base no tom errado, o que que você fez? Ai, fiquei... Ficou um ano usando a base. Ficou um ano usando a base. Ficou um ano usando a base como com a tom. Tipo, é um mais claro, muito leve. Ah. Porque a minha pele, ela é... O fundo é amarelado, né? E essa daqui não tava certinha pra mim. Então ela ficou um pouquinho mais clara. Tá vendo que é bem clara? Mas aí você fazia alguma misturinha? É, eu passava ela e tacava pó. Ah, tá. Com um pozinho mais escurinho. Porque eu queria muito da close de Fenty Beauty. E você gosta? Você acha que é a melhor base que você já usou essa? Amiga, a melhor base que tem. Por quê? Não só pelo cheiro. Tem um cheiro incrível que você fala... Como é? Mas porque ela fica sequinha na pele. Sabe? Demora muito pra minha pele começar a brilhar. Real. Ela é meio mate até, né? Ela é total mate. E assim, quando eu vou dormir... Ela não sai do travesseiro. Ela não sai do travesseiro. Ela é uma base que tem uma fixação incrível. Não só por essa cachorrada de dormir com maquiagem. Que isso não deve ser feito. Mas eu sinto que eu fico a base o dia inteiro no rosto. Sabe? Eu passo de manhã e fico o belo o dia inteiro. Então... E às vezes nem precisa passar corretivo. Eu comprei o corretivo da Fenty Beauty. Ah, você tem também? Tenho. Que é muito, muito bom. Muito bom. Real. Mas às vezes nem precisa passar. Porque a base já tem uma cobertura tão incrível. Que aí você fala... Ai, beijo. Não precisa corretivo, não. Como eu sou a louca do bigode chinês, eu levo ele na bolsa e fico passando em cima do bigode chinês. Como é isso? Me mostra. Ai, meu caro. E três cervejas da tosinha. Mentira. Aí você fica retocando. Eu fico tentando subir com isso. Mas que bigode chinês? Que que é isso? Esse negócio que a gente tem no rosto, todo mundo tem. Mas tem gente que tem mais, tipo eu. E aí quando você vai ficando mais velha, mais o bigode chinês vai marcando. Daí faz o quê? Daí tem aquelas pessoas que ficam preenchendo, né? A amiga minha me falou pra eu fazer um tratamento, não. Um preenchimento que chama MD-com. Eu falei, começa com MD, é bom. Alô? Aí eu falei, bom. Aí ela falou, a mulher vai preencher aqui, ó. Vai dar um pontinho, vai dar uma injeçãozinha aqui. E aí vai subir, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Mas fica assim mesmo? Você fez? Não, nunca. Eu morro de medo. Porque vai que não fica. É, é. E vai que eu fico, sei lá, mais com bigode chinês ainda. Ou com a cara assim, tipo. Ai, tô assustada, tô assustada. Tô assustada, tô bem louca. MD. Então aí, achei melhor não. Eu nunca fiz. Eu morro de medo dessas coisas. De qualquer coisa na pele, não no rosto, né? Também morro de medo. Porque assim, a gente é muito linda já. É verdade. E a gente não pode estragar o nosso cartão postar, sabe? É verdade. E, enfim. Daí eu tenho medo de fazer qualquer coisa na minha cara e dar ruim. E aí pra mexer depois, sei lá, virar um bonecão louco aí. Não quero. É. É melhor passar o corretivo da Rihanna. O que é isso que é colado nele? É, é toda... Essa linha dela é toda feita pra ficar grudadinha. É só esse iluminador. Ah. Ai, eu ganhei um desse. Preciso usar. É, esse daí eu não uso muito, não. Eu gosto dos sticks de fazer contorno. Você já usou o dela? Não. Nossa, é muito impressionante. Impressionantemente bom da frente. É porque eu sou muito ruim em contorno. Mas eu aprendi recentemente. Aprendeu? Aprendeu. Mas dá um preguicinho. E você usa base todo dia? Todo santo dia. Todo dia? Todo dia. Jura? Acorda, faz a rotina e passa base? Acorda e já faço a make, já. Sério? Você nunca fez a make? Porque eu amo batom, eu amo maquiagem, eu amo blush, eu amo me sentir belíssima. E eu acho que a maquiagem colabora muito pra isso, né? Às vezes, muitas vezes, dependendo da ruca que eu tô, ruca, peruca, isso aqui não é a peruca, é a crochet braids, mas é um cabelo sintético. Às vezes eu tenho uma azuluca que eu fico tão linda, tão belíssima, que aí eu só passo um corretivo e falo, ai, tô linda. Mas tem uma azuluca tipo essa que eu acho que tem que acompanhar uma montação, sabe? Porque já é impactante, já tem os búzios, o ouro, e aí eu gosto de me montar bastante, dependendo do cabelo. E aí a melhor coisa é já acordar, já se montar e já ficar linda o dia inteiro. Porque eu não tenho muita rotina, né, gente? Tipo, nossa vida não é muito rotina certinho, ai, vou ali no escritório bater o cartão. É meio que minha rotina de beleza, tipo, limpeza, não sei o que lá, maquiou, ai, vou no banco, ai do banco eu tenho que ir resolver um problema, sei lá, na imobiliária, vai na imobiliária, vai resolver fazer um teste. Aí do teste vai encontrar uma amiga, vai almoçar, vai na exposição. Então eu já fico pronta. Às vezes eu chego em casa pra ir pra academia, eu tiro só o batom e vou. Vai na academia maquiada? Vou de cabase. Mentira! Não, vou tirar pra quê? Vou ir linda lá. Mas você sempre vai na academia maquiada? Não, quando eu vou de manhã, quando eu vou de manhã eu não vou maquiada, porque eu vou voltar a tomar banho e me arrumar e fazer todo o meu processo. Daí você prepara a pele como pra ir pra academia quando é de manhã? Eu só lavo com isso aqui. Só e vai? Só e vou. Sem protetor? Às vezes eu passo, depende da temperatura. E pra correr? Pra correr eu passo protetor. Eu vou nesse processinho aqui até isso, sabe? Às vezes eu passo hidratante e o protetor, ou às vezes eu só passo protetor. Quando acordo, eu meio, ah, eu vou correr, lavo o rosto e boto o protetor e vai. Mas você corre mais de manhã ou mais à noite? Mais à noite. Mas quando eu vou correr e eu já tô maquiada, eu vou maquiada. Só tiro o batom. Aí faz várias stories correndo. Faço correndo belíssima, mas não é intencional, sabe? Porque eu já fui viver reunião, viver coisas. Já vai pronta. Eu falava, vou tirar maquiagem. Se for tirar maquiagem, vou ter que fazer o meu processo. Então, quando eu voltar e for tomar banho, daí eu já fico linda. E vai saber que a gente pode encontrar no Ibirapuera, né amor? Tá tão difícil o mercado de boy. Eu quero ir pronta. Já vai pronta. Já vou pronta. E a água termal que tem ali, você usa quando? Eu uso a aguinha pra molhar a barra. Já perguntei. Mas daí você não aplica no rosto? Às vezes eu aplico no rosto. Mas como eu tô amando isso aqui, ó... Daí você vai só com essa? É, eu vou só com esse. Com o remolver. Ai, gente, isso é tudo mesmo. A água termal não passa o tanto. E aquela outra que tem do lado lá, que é também fixadora? Fixadora, é um primer e fixador de maquiagem. É tipo essa mesma ideia aqui também. É. Né? Que inclusive eu vou até dar uma passada. Eu gosto dele porque o efeito é fumaça. Não é tão úmido, né? Tipo, você passa e fica com a pele molhada. Mara. O que mais? O que que tem de legal ali mais que a gente pode mostrar? Ai, tá a cola dos cílios, tá aqui, hein? Tá o quê? Tem um pouquinho de cola dos cílios aqui. Ah, mas os cílios tá saindo ou não, né? Não, tá pleno. A Jana que colou, gente. Outra coisa que eu amo isso aqui, ó... Eu vim visitar as pessoas e colo o cílios. Esse cabelo, mas é um... Chama after potty. Ele tira todo e qualquer tipo de cheiro do cabelo. Jura? Ah, então tipo, você foi... Você acabou de lavar o cabelo, aí foi sair. Encontrou os amigos, daí os amigos fumantes. Mentira. Deixou seu cabelo lá encardido. Você passa esse bafo, some qualquer... Mas como que é ele? Você bota um pouquinho na mão. Pera aí. Ele é assim. Só um pouco, isso aqui já é o suficiente. Até caiu demais. Ah, é o creminho mesmo. É. E aí, por exemplo, eu que uso muitos cabelos sintéticos e não pode ficar lavando, eu sumo com qualquer cheiro de coisas aqui com isso. Que mara! É o máximo, esse creme é assim, a resolução da minha vida. Porque aí eu fico com aquela ruca com cheiro de cigarro, de festa, sabe? E fica um cheiro muito gostoso. Tá sentindo, amiga? Não é bom? O cheiro é muito bom. É a melhor invenção. Olha, hashtag bonitas de cabelo também aqui. Bonitas de cabelo. O que mais? Amei, manda mais. E não é oleoso, isso aqui é um couro. Eu tô passando no meu cabelo. Daí, o que mais, né? Ah, tem mais máscara aqui. Tem. Ai, gente, que bagunça. Bom, o que mais que eu posso falar? Ah, creme de corpo. Creme de corpo. O negócio que eu queria mostrar. Gostei das dicas de cabelo também. Ó. Dicas de cor. Isso aqui também de cabelo é maravilhoso. É um spray de óleo de oliva. E vende no Maga Shop, gente. Ah, é? É. www.magamora.com.br Ele é ótimo. Ele dá um brilho no cabelo. Ele é orgânico. E é principalmente pra cabelo afro. Fica incrível. Incrível mesmo. Se você tem um black. Se você tá de trança ou de twist. E aplica quando? Aplica em qualquer momento. Ele brilha. Tipo, é shiny. Tem um cheiro bom também. E tira o cheiro, sabe? Deixa o cabelo brilhante. Não tira o cheiro como o Bad Head. Mas é bom pra deixar o cabelo brilhante. Quase uma água termal de cabelo. De cabelo, é. E principalmente cabelos afros, né? Essa coisa de óleo de oliva é incrível. Esse daqui também tem no Maga Shop. Que eu uso pra tratar do meu couro cabeludo. Porque eu faço muita trança. E isso impacta muito, né? Aqui na pele. Então, puxa. É pesado. Tipo, tranças tem um peso relativo. Eu já sou acostumada. Mas às vezes machuca, né? As meninas ficam com os couros cabeludos todos machucados mesmo. Então, esse creminho aqui é um creme de terapia pro couro. Que legal. E é bom pra você passar quando... Né? Dicas para bonitas de peles negras e crespas. Que na hora que for fazer a trança, vai passar aqui, sabe? Passa bem no couro mesmo. Passa antes? Passa antes. Então, a Domênica sempre ela vai passando aqui no couro e vai subindo pro cabelo. Na hora que ela vai trançando. E vai fazendo a trança com esse creme de oliva. Que é um creme terapêutico. E dá pra usar depois também? Dá. Tipo, pra fazer máscara, assim? Dá. Como que é? Dá. Ele é mais um creme como se fosse para pentear. Mas vale também usar como um creme de tratamento. Mas pra deixar, sabe? Tipo, ai, vou fazer uma máscara de... Dormir com o creme na cabeça é bom também. Não tanto para o cabelo em si, mas pro couro. É pro couro cabeludo. Pro couro, a gente que sofre essas agressões ali. Amei. É bafo. Amei. E aí, é isso. O que mais que eu posso falar de cabelo também? Às vezes eu uso essas coisas aqui, dry shampoo. Pra não precisar lavar. Porque meu cabelo é muito seco, né? Cabelo crespo geralmente é seco. Então a gente não fica naquela coceira. E nem com raiz oleosa. E nem naquele desespero de... Ai, preciso lavar porque está nitidamente oleoso. Não tá nem pra ver. Se tá sujo ou limpo. Então, às vezes eu, quando eu tô com trança. E eu não quero molhar, sei lá, uma viagem que tá frio. E a trança demora muito pra secar, então... Ou tá frio em São Paulo. Então tá com shampoo a seco. Eu gosto da Moral Canoe. Outro dos produtos da Bad Hat também, que eu sou apaixonada. Bad Hat vende onde? Vende, acho que na Liberdade, né? Vende. Tirando as poeiras. Faz tempo que eu não lavo o cabelo com o shampoo a seco. Mas Bad Hat vende ou online ou na Liberdade. Lá na... Lá na Ekezaki, né? Lá na Ekezaki. São os produtos de meu carro, né? Mas vale muito a pena. Tipo, isso aqui na gringa, pra quem vai viajar, fazer sacoleira, custa 10 dólares. 50 reais. É bizarro, mas... É bom encomendar, se você tem alguém que vai viajar. Sim. E é incrível. E esses aqui tem no Maga Shopping, isso aqui tem no Bafo, lá da Liberdade. O que mais? Ai, Clog, acho que é isso. Vamos abrir nossos recebidinhos? Aqui você me trouxe. Vamos. Gente, a Maga, olha que amiga boa. Ela fez amiga sacoleira pra mim, que traz as encomendas da amiga. Obrigada, Clogana. Nada, Clogana também queria, mas eu não consegui entrar na loja. Tava muito cheio. A fila tava muito grande. E eu queria viver a experiência da loja, né? Você já tinha ido na Glossia? Não. Não tinha, foi a primeira vez? Foi a primeira vez e não entrei, mas eu tô aqui vendo seus recebidinhos. Vamos ver. Vamos abrir. Nervos. Quer que eu te filme, Clog? Não, vamos para o nosso produto. Vamos... Ah, não, você tem que abrir isso. Assim, puxando. Pera aí. Puxa. Não tá indo? Todos os produtos que compra na Glossia vêm com essa tal, dessa Necessaire, que é essa coisinha de plástico. Todo mundo me pergunta de onde que veio isso. Que é o hit das redes sociais. É o hit das redes sociais. Todas querem fazer esse publi. Todas querem fazer esse publi. É, esse aqui é um recebidinho do cartão de crédito, na verdade. Porque não entrega no Brasil, infelizmente não tem no Brasil. Olha, a gente não consegue abrir, tá lacrado mesmo. Eu abri o meu aqui. Abri o meu, então. Esse é o perfuminho Closy. Ai, olha aqui tudo. Ah, Necessaire é linda. É mesmo. Ai, nossa, é minúsculo. Não acredito. Caro. 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 Mas esse perfume é tudo, amor. Te falei, né? Esse perfume... Nossa! Gente, ele é minúsculo, é o tamanho dele. Tô chocada. Que isso que veio? Uma roupinha. Ai, que bonitinho. Mas olha o tamanho dele. E é um perfume creminho, né? É, pra levar na bolsa. Que mara, Clog. Vamos testar. Vamos testar. Quero cheirar. Gente, essa embalagem é um grito. É muito linda, né? Pesadinha. Parece a nave da Xuxa mesmo. Então, eu tenho o perfume, só que eu acho que ele sai muito rápido. Daí eu queria esse pra levar na bolsa, porque daí o perfume fica saindo. O que mais que tem aqui? Ai, porque eu tô nem porque dá vontade de ter tudo da Glossier, né? É, tudo lindo, gente. Gente, oh, meu Deus. Ai, que duro. Olha essas embalagens, que grito. Muito lindo, né? Essa aqui é a espuma facial. O gelzinho, né? O gelzinho, né? Facial. Que eu queria muito. E esse aqui, hidratante. Esse aqui é hidratante de boca. Tá, Ami? E aguinha. Isso é tipo uma aguinha termal? É. Olha que lindo. E os adesivinhos? Isso aqui foi totalmente... Eu acho que eu nem queria isso, nem isso. Mas é tão bonito. Eu amo isso aqui, parece tinta. É lindo. Tinta artística. E aí, tudo vem com adesivinho também, pra você colar ou nele, ou aqui, ou no computador. É muito lindo. Deixa eu ver aqui. Espera, caos. Abre pra mim. Abre. O que será esse caos aí, um cheirinho? Ah, eu acho que é um negócio pra testar o cheiro do perfume. Ai, que bonitinho. Ela não sabia. Ai, não. Olha isso aqui. A roupinha. A roupinha do close. Olha, tem o pelo da Abigail. Ai, mentira. Já tem o pelo da Abigail no meu perfume, gente. A Abigail. Cadê a Abigail? A Abigail foi da Rolê. A Abigail não quis aparecer. Ela é uma rolezeira. Não quis aparecer no nosso vídeo. Amei, amiga. Obrigada, viu? De nada. Por trazer minhas compras. Em breve eu vou voltar lá. Eu vou ter que entrar naquela loja, gente. Mas a loja tem muita fila, né? Nossa, é tipo maior que a da Supreme. É porque é muito próximo da Supreme. Mas daí também dá pra comprar no site, só retirar na loja. Mas aí você queria a experiência da loja, né? Eu queria, porque é um show 1, né? Um babado. Sim. Eu falei, ah, queria ir na loja ver os produtos, sabe? Mas tudo bem. Tudo bem. Obrigada por... Eu vou testar. Depois eu venho aqui, a gente faz uma... A gente podia fazer uma... Ah, não. É que agora você tá maquiada, né? Você não ia falar. A gente podia fazer uma rotina agora. Ah, agora... Ela tá de sinas cor. Você colou sinas em mim. Sabe? Eu vou jogar tudo de água abaixo, pra pia. Então vai. Última dica que tá acabando o nosso vídeo. Última dica é não durmam maquiadas. Mas às vezes durmam e tá tudo bem. Às vezes tá tudo bem. Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, se amem. Independente de maquiagem, de qualquer coisa, cuidem da saúde, da beleza de vocês. E me sigam, né? Pra dar calhão.